Maravilha Você era rosa, desabrojando E eu era o seu beija-flu Domindo o sonho, amor Contigo, nós dois se amando Desfrutando do amor Você era rosa, desabrojando E eu era o seu beija-flu Sonhei que eu era a fera Você era a bela garrinha do amor Você é minha joia, gara Você é a taça do seu vencedor Sonhei que eu era a fera Você era a bela garrinha do amor Você é minha joia, gara Você é a taça do seu vencedor Ai, 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 ai Feliz estou Quando eu sonho contigo Mas quando eu tinha um pra fazer a dor Ai, 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 ai Feliz estou Quando eu sonho contigo Mas quando eu tinha um pra fazer a dor Yeah, ai, 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 ai Nós dois se amando, desfrutando do amor, você era rosa, desabrojando, e eu era o seu beija-flor, dormindo é um sonho, amor, contigo. Nós dois se amando, desfrutando do amor, você era rosa, desabrojando, e eu era o seu beija-flor, sonhei que eu era a fera, você era a bela rainha do amor, você é a minha joia, cara, você é a dança, eu sou o vencedor. Sonhei que eu era a fera, você era a bela rainha do amor, você é a minha joia, cara, você é a dança, eu sou o vencedor. Ai, 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 feliz estou, quando eu sonho contigo, mas como um doidinho pra fazer amor. Ai, 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 feliz estou, quando eu sonho contigo, mas como um doidinho pra fazer amor. Forrazão! Forrazão! Moleque, demais! Oi, coisa boa! Homenagem de Nilton, Vitor e Fozão, moleque na tona, vaqueira pro nosso Nordeste brasileiro. Vai, moleque! Regata boa! O louco tom grita, vaqueiro, vem, não deixa pra depois. Valeu, boicinho! Valeu, boicinho! Valeu, boicinho! Quem pega o babo e a faixa sempre tira em primeiro. Paga o boicinho! Valeu, boicinho! Valeu, boicinho! Valeu, boicinho! Quem pega o babo e a faixa sempre tira em primeiro. Oi! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! O louco tom grita, vaqueiro, vem, não deixa pra depois. O babo estira sai colado pra ver a queda de boi. Abra as porteiras do jicle, ei gay, vai, pode mandar boi, e eu e meu parceiro nunca deixa pra depois. O louco tom grita, vaqueiro, vem, deixa pra depois. O babo estira sai colado pra ver a queda de boi. Abra as porteiras do jicle, ei gay, pode mandar boi, e eu e meu parceiro nunca deixa pra depois. Valeu, boicinho! Valeu, boicinho! Valeu, boicinho! Valleu, boicinho! Valeu o boicinho, valeu o boi vagueiro Quem derruba a boi a paja sempre tira em primeiro Valeu o boicinho, valeu o boi vagueiro Quem derruba a boi a paja sempre tira em primeiro Eu avisei, a pegada diferente O safoneiro mais jovem do Brasil O nome dele é Murilinho, show, show E a guitarrinha do Rodrigo E a guitarrinha do Rodrigo Vinte e quatro horas por dia Fico pensando em te ver Minha maior alegria É saber que um dia vou ficar com você Vinte e quatro horas por dia Fico pensando em te ver Minha maior alegria É saber que um dia vou ficar com você Pela vida inteira Quero fazer amor com você Só uma noite é pouco Pra quem gosta de você Vou começar a noite até amanhecer o dia com você sem parar A gente nessa rugi A gente nessa rugi Eu tô falando eu não aguento agora Eu vou gritar Vou começar a noite até amanhecer o dia com você sem parar A gente nessa rugi A gente nessa rugi Eu tô falando eu não aguento agora Eu vou gritar Vinte e quatro horas por dia Fico pensando em te ver Minha maior alegria É saber que um dia vou ficar com você Vinte e quatro horas por dia Fico pensando em te ver Minha maior alegria É saber que um dia vou ficar com você Pela vida inteira Quero fazer amor com você Só uma noite é pouco Pra quem gosta de você Pela vida inteira Quero fazer amor com você Só uma noite é pouco Pra quem gosta de você Vou começar a noite até amanhecer o dia com você sem parar A gente nessa rugi Eu tô falando eu não aguento agora Eu vou gritar Vou começar a noite até amanhecer o dia com você sem parar A gente nessa rugi Eu tô falando eu não aguento agora Eu vou gritar Vinte e quatro horas por dia Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Beijando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso e os teus beijos Nas lembranças da gente, fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, pra aumentar o som Pode ser tempo, zero pra ficar, do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o táxi te buscar Pra conciliar, pra gente a paz igual Eu vou pedir pro garçom, pra aumentar o som Pode ser tempo, zero pra ficar, do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o táxi te buscar Pra conciliar, pra gente a paz igual Naquele mesmo bar Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Beijando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso e os teus beijos Nas lembranças da gente, fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, pra gente a paz igual Eu vou pedir pro garçom, pra gente a paz igual Eu vou pedir pro garçom, pra aumentar o som Pode ser tempo, zero pra ficar, do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o táxi te buscar Pra conciliar, pra gente a paz igual Naquele mesmo bar Vazão, moleque E eu tô pitaga A voz querida conquista o Brasil Eu vou pedir pro garçom, pra gente a paz igual Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como almoçar, gritar, baixinho Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido Que era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vá, moleque Aonde foi parar O seu juízo O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como almoçar, gritar, baixinho Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer viver a brumbo Enquanto ele está indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Passa! Moleque! Meu topo joga! Você quer ver o chão tremer e os caras ficarem malucos Quando ela chega com a dança do Vucu Vucu Você quer ver o chão tremer e os caras ficarem malucos Quando ela chega com a dança do Vucu Vucu Passa! Moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Você quer ver o chão tremer e os caras ficarem malucos Quando ela chega com a dança do Vucu Vucu Você quer ver o chão tremer e os caras ficarem malucos Quando ela chega com a dança do Vucu Vucu Bonita, gostosa Ela dançando é sensual do Vucu Vucu Ela dançando é sensual do Vucu Vucu Bonita, gostosa Ela dançando é sensual do Vucu Vucu Vucu! Você quer ver o chão tremer e os caras ficarem malucos Quando ela chega com a dança do Vucu Vucu Bonita, gostosa Ela dançando é sensual do Vucu Vucu Que ela gosta Bonita, gostosa Ela dançando é sensual do Vucu Vucu Que ela gosta Pra cima e pra baixo Pro lado e pro outro Balança a cabeça Que fica com tudo Quando ela chega com a dança do Vucu Vucu Pra cima e pra baixo Pro lado e pro outro Balança a cabeça Que fica com tudo Quando ela chega com a dança do Vucu Vucu Bonita, gostosa, ela dançando, é sensual, do rucu-ru que ela gosta Bonita, gostosa, ela dançando, é sensual, do rucu-ru que ela gosta Condeiro na boca, a mão no bumbô, dá um pulinho, tá acabando, ela não gosta, faz biquinho Condeiro na boca, a mão no bumbô, dá um pulinho, tá acabando, ela não gosta, faz biquinho Bonita, gostosa, ela dançando, é sensual, do rucu-ru que ela gosta Bonita, gostosa, ela dançando, é sensual, do rucu-ru que ela gosta Bonita, gostosa, ela dançando, é sensual, do rucu-ru que ela gosta Bonita, gostosa, ela dançando, é sensual, do rucu-ru que ela gosta Bonita, gostosa, ela dançando, é sensual, do rucu-ru que ela gosta Vai, moleque! Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brigue com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brigue com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate seu bumbum no chão Chão, 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 chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela quica com a bunda no chão E quando ela arrasta com a bunda no chão E quando ela bate seu bumbum no chão Vai, molecão! E quando ela bate seu bumbum no chão E quando ela bate seu bumbum no chão E quando ela bate seu bumbum no chão Eu vou comprar um medidor Pra medir minha safadeza Vou levar para um forró Colocar na minha mesa Eu disse safadeza, leve um Treme o bumbum e treme o bumbum Safadeza, leve o dois Balança depois, balança depois Safadeza, leve o três Faz o um e o dois Tudo de uma só vez Safadeza, leve o quatro Bote a mão na cabeça E vai até embaixo, embaixo Bote a mão na cabeça E vai até embaixo, embaixo Bote a mão na cabeça E vai até embaixo, embaixo Bote a mão na cabeça E vai até embaixo, embaixo Bote a mão na cabeça E vai até embaixo Vai, molecão! Forção! Eu vou comprar um medidor Pra medir minha safadeza Vou levar para um forró Colocar na minha mesa Tente-se safadeza, leve o um Treme o bumbum e treme o bumbum Safadeza, leve o dois Balança depois, balança depois Safadeza, leve o três Faz o um e o dois Tudo de uma só vez Safadeza, leve o quatro Bote a mão na cabeça Bote a mão na cabeça E vai até embaixo, embaixo Bote a mão na cabeça E vai até embaixo, embaixo Bote a mão na cabeça E vai até embaixo, embaixo Bote a mão na cabeça E vai até embaixo, embaixo Vai, molekão! Bora, Swig! Show! Só sucesso! O Razão, moleque! Olha que fala pro papai o que você quer É, é amor Vou te dar só o amor Olha que fala pro papai o que você quer É, é amor Vou te dar só o amor Chego em casa, tá pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Quem comanda essa parada Tô doidinho pra te ver Olha que fala pro papai o que você quer É, é amor Vou te dar só o amor Vou te dar só o amor Vai, molekão! Vai, molekão! Chego em casa, tá pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Quem comanda essa parada Tô doidinho pra te ver Tô doidinho pra te ver Uh, 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 uh Olha que fala pro papai o que você quer É, é amor Vou te dar só o amor A mais jovem expressão musical Nilton Pitanga e Forração Mulher Vai, molekão! Vai, molekão! A mais jovem do Brasil Minha mulher começou a sução Mas é claro que eu tenho atenção Peguei meu celular Mandei o zap do meu irmão Nilton Pitanga e Forração Mulher Hoje à noite vou comparecer Mesa mineralizada Mendo Pitanga logo você! Ai! Eu tô brigado com a mulher E hoje vou dar porra nela Fui! Partiu! Bebei com a galera Eu tô brigado com a mulher E hoje vou dar porra nela Fui! Partiu! Bebei com a galera Eu tô brigado com a mulher E hoje vou dar porra nela Fui! Partiu! Bebei com a galera Eu tô brigado com a mulher E hoje vou dar porra nela Fui! Partiu! Bebê com uma galera Vem, vem, vem moleque Ao vivo Minha mulher começou a discussão Mas é claro que eu não tenho atenção Peguei meu celular, mandei o zap com meu irmão Perguntei onde é o rolê Hoje à noite vou comparecer Mesa mistéria alisada Eu do Pitanga logo você Vem, oi Tu brigado com a mulher E hoje eu vou dar porganela Foi, partiu, bebê com a galera Tu brigado com a mulher E hoje eu vou dar porganela Foi, partiu, bebê com a galera Tu brigado com a mulher E hoje eu vou dar porganela Foi, partiu, bebê com a galera Tu brigado com a mulher E hoje eu vou dar porganela Fui, partiu, bebei com uma galera Vai, molecão! Vai, molecão! Como é que é? Se duvidar ela tem vida própria, eu tive que reparar Quando eu toco ela se joga e desce bem devagar É do cheiro que ela gosta, então pode alimentar Tem espaço pra toda goçada acompanhar o grave que eu vou começar Se duvidar ela tem vida própria, eu tive que reparar Quando eu toco ela se joga e desce bem devagar É do cheiro que ela gosta, então pode alimentar Tem espaço pra toda goçada acompanhar o grave que eu vou começar Nesse bumbum, passa um baratum, joga ele pro ar Nesse bumbum, passa um baratum, joga ele pro ar Se duvidar ela tem vida própria, eu tive que reparar Quando eu toco ela se joga e desce bem devagar o grave que eu vou começar Nesse bumbum, passa um baratum, joga ele pro ar Nesse bumbum, passa um baratum,érie boa do ar Nesse bumbum, passa um baratum, baratum, baratum Joga ele pro ar Nesse bumbum, passa um baratum Nesse bumbum, passa um baratum, baratum Joga ele pro ar Nesse bumbum, passa um baratum, Nesse bumbum, passa um baratá Nesse bumbum, passa um baratum, baratum, baratum Joga ele pro ar Moleque! Eita, coisa boa! Uou, uou! Alex Nascimento gravando tudo ao vivo! Como é que é, fleca? Uou, uou! Eu tava quieto ali, foi quando eu te vi na minha frente Toda sexo envolvente, não parei de curtir DJ tocando esse som Você mexendo loucamente Daí você me olhou, percebeu, abusou Sensualizando do seu jeito diferente O som não pode parar, deixa essa mina dançar Bebendo a linha no solinho Ela teme Ela mexendo Vai, vai, vai Enlouquecendo Vai, vai, vai Tô te querendo Vai, vai, vai Rebolando pra mim Ao som do solinho Ela mexendo Vai, vai, vai Enlouquecendo Vai, vai, vai Tô te querendo Vai, vai, vai Rebolando pra mim Ao som do solinho Alô, meu amigo Nascimento Muito obrigado pela gravação, meu filho Carvalho do Deus Vem, vai, pode ouvir O nome dele é Alex Nascimento Eu tava quieto ali Foi quando eu te vi na minha frente Toda sexo envolvente Não parei de curtir DJ tocando esse som Você mexendo loucamente Daí você me olhou, percebeu, abusou Sensualizando do seu jeito diferente O som não pode parar, deixa essa mina dançar Levendo a linha no solinho Ela teme Luque Silva Vai, moleque Ela mexendo Vai, vai, vai Enlouquecendo Vai, vai, vai Tô te querendo Vai, vai, vai Rebolando pra mim Ao som do solinho Ela mexendo Vai, vai, vai Enlouquecendo Vai, vai, vai Tô te querendo Vai, vai, vai Rebolando pra mim Ao som do solinho Vai, vai, vai Tô te querendo Olha a guitarra afinada do Rodrigo Silva Oh, coisa boa Forração Moleque Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite pra me provocar Para de falar Para de falar de mim pros meus amigos Reventando assunto pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E se eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já está dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu A vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já está dependente um do outro Isso é amor Humor 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 Rodrigo Silva na guitarra Humor 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 Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite pra me provocar Para de falar de mim pros meus amigos Você vê tanto assunto pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Eu já imaginei E já imaginei Aqui O nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já está dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já está dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Humor Humor Alex Nascimento gravando tudo ao vivo Se beber, hoje fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas dá um pra sempre E a primeira vez que vou sair sozinho No banco do carona hoje está tão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão E quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas só vou te ver Caiu a ficha do quadro, eu te quero Dia caída, tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo nesta caseiro Caiu a ficha do quadro, eu te quero Dia caída, tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo nesta caseiro Se beber, hoje fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas dá um pra sempre E a primeira vez que vou sair sozinho No banco do carona hoje está tão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão E quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas só vou te ver Caiu a ficha do quadro, eu te quero Dia caída, tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo nesta caseiro Caiu a ficha do quadro, eu te quero Dia caída, tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo nesta caseiro Pra todo o Brasil Milton Vitanga E com razão, moleque E Alex Nascimento Gravão Tudo ao vivo Pra todo o Brasil Pra todo o Rio de Janeiro 40 graus Alô, Edivaldo C10 Representando o Rio do Pitanga Lá na Paraíba Alô, Marcucinho Lá em Natal Quem falou Que querer não é poder Eu te quero Você pode Fazer de mim o que quiser Quem falou Que dos corpos não se ocupa O mesmo espaço No cavio Tem de perto o nosso abraço Quer saber que esse dano E esse mundo todo Nosso amor não precisa de plateia Nosso jogo todo Fica tudo sério O povo furioso Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita A gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita A gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Quem falou Que querer não é poder Eu te quero Você pode Fazer de mim o que quiser Quem falou Que dos corpos não se ocupa O mesmo espaço Nunca viu Nem de perto o nosso abraço Quer saber Que esse dano E esse mundo todo Nosso amor não precisa de plateia Nosso jogo todo Fica tudo sério O povo furioso Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita A gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente Tá acima de qualquer suspeita A gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Deixa nós Deixa nós Muleque Muleque Vá no lacão Vá no lacão Vá no lacão Eu vou cair na magaceira Era, era, era Eu vou cair na magaceira Era, era Vamos lá